Sou muito, muito desaforada, mal criada, sou muito mal criada, sou atrevida mesmo, sabe? Não levo desaforo pra casa de ninguém, de boca, briga de tapa, não gosto. Não, né? Mas inesquecível, Desi, já o inesquecível Silvio Santos tá em crise, tem muita gente deixando SBT, até mesmo aquelas pessoas que quem ama o canal não esperava, tem Marcão do Povo deixando o canal. Também tem Paula Toller, cansada de ser cancelada nas redes sociais. Quase, quase o fim do casamento de Thaís Araújo e Lázaro Ramos, a Record sendo duramente criticada. Como assim? Eu já te conto. E ainda tem a nossa nota 10 e 0 da TV, tem ou não tem? Tem também a morte de um famoso estilista. E ainda a participação daqueles que curtem o bloco social aqui, deixando sua mensagem, deixando seu recado. Então, curte agora o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que aqui você tem vez. No final, tem você aqui no bloco social. Hoje e sempre. Corre que tá começando. Oi, gente! E aí? Vai logo deixando seu comentário, deixando sua participação, comentando tudo que no final do vídeo você já sabe. Quem comentou no dia anterior tem seu espaço aqui. Bom, mas vamos falar de Lázaro Ramos e Thaís Araújo. A gente chegou a postar aqui, lá durante a quarentena, junho, julho, que o Lázaro Ramos pensou em se separar da Thaís Araújo durante a quarentena. Agora, Thaís Araújo se pronunciou, explicou melhor como foi essa treta, como foi essa situação. Ela afirmou nas redes sociais que chegou até a procurar um imóvel, mas ela pensou bem, como assim? Será que vou bancar isso, um imóvel novo, sem meu esposo, com um filho, sem funcionários? Ela explicou melhor essa situação. É que eles levaram ao pé da letra literalmente isolamento social. Dispensaram todos os seus funcionários, ficou somente a família, a Thaís, o Lázaro e os dois filhos. E aí, bom, aí, lavar louça, cozinhar, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar dos filhos, aquela bagunça. As tretas começaram a rolar, coisas que antes, pra eles, super famosos, cheios de eventos, só se encontram à noite em casa, com a comidinha pronta, a casinha limpinha, bom, foi bem complicado. Thaís disse que somente agora, depois que as coisas estão, aos poucos, voltando ao normal, é que ela vem tentando recuperar o tempo perdido, o tempo que pensou em se afastar do lazinho tão querido por todos. E aí, sua vez de opinar, será que é mesmo fácil ou difícil conviver com o marido, conviver com a esposa sozinhos, 24 horas por dia dentro de uma casa, sim ou não? Eu acho bem complicado. E a sua opinião, deixa que eu quero saber. Gira a notícia que tem treta. Olha só, Marcão do Povo tá afastado do SBT. O SBT vai dominar praticamente todo esse vídeo de hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitas mudanças estão acontecendo no canal. Dessa vez, Marcão do Povo, que sempre foi muito querido pelo Silvio Santos, sempre com suas falas polêmicas, a gente até postou uma nas nossas redes sociais agora, confere lá. Bom, Marcão do Povo, mesmo sendo querido pelo Silvio Santos, não segurou a barra quando a CNN Brasil firmou parceria com o jornalismo do SBT. Como assim? Como assim? Como assim? Deixa eu te explicar. É que o SBT já teve, no passado, parcerias com canais de notícias americanos. Dessa vez, a CNN vai fazer alguns programas pra TV fechada e vai reapresentá-los no SBT. Só que uma das exigências do canal foi o afastamento de Marcão do Povo. Isso mesmo. Parece que a CNN entendeu que o perfil policialesco, o perfil um tanto quanto, todo mundo já sabe, popular do Marcão do Povo, não combina com a CNN Brasil. Sendo assim, Silvio Santos preferiu firmar parceria com a CNN e perder, dessa vez, o Marcão do Povo. Vale lembrar que da outra vez, da última vez que Marcão do Povo foi afastado do SBT, foi uma polêmica geral. Como assim? É que ele pediu campos de concentração para os doentes de Covid-19. virou uma maior treta, virou polêmica. Ele também pediu que o presidente Jair Bolsonaro colocasse nas ruas os militares, o exército, a marinha, a aeronáutica e não pegou muito bem. Ele ficou 30 dias afastado, voltou. Mas parece que agora não. Ele não vai voltar mais, vai ser espaço cedido para a CNN. Mas eu também vou falar de outras coisas do SBT aqui. Fica aí, gostou do afastamento de Marcão do Povo? Sim ou não? Agora vamos falar dela, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Quem, quem, quem? A kid abelha Paula Toller, que está pertinho. Acreditem ou não, pertinho dos seus 60 anos. Bom, ela falou em entrevista ao Yahoo Notícias sobre a atual fase do Brasil e essa coisa do cancelamento nas redes sociais. Quem nunca viu um famoso ser cancelado? Ela diz que há 40 anos cantando, compondo, ela sempre foi cancelada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque boa parte da imprensa sempre a achou metida. Ela também falou sobre o fim, o fim do Kid Abelha, uma das maiores bandas do rock da música brasileira. O Kid Abelha, formado lá no início dos anos 80 e que infelizmente chegou ao fim. Paula Toller diz que foi bom demais durante muito tempo, mas que realmente chegou a hora de chegar ao fim. Se não, não tinha ficado legal, não tinha sido bom. Chegou o tempo, acabou. Mas, 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 eu vou trazer essa história pra você e vou querer sua participação. Muita gente que já curtiu shows do Kid Abelha sempre disse que a Paula Toller entra no palco, não fala com ninguém, não fala com fã, canta sempre linda, maravilhosa, mas é realmente ou era realmente metida. Tem algum cantor, alguma celebridade que você acha que é antipática e tem alguma história pra contar, dessa vez conta aqui, curte, deixa seu depoimento que amanhã a gente vai ver quem são as celebridades e que histórias você sabe sobre elas. Celebridades que são metidas, que devem ser canceladas pelo público. Me diz quem e por que amanhã eu te conto aqui no bloco social. Combinado? Paula Toller é metida? Quem é outro metido? Sim ou não? Vamos lá para a escola da fama. A nossa nota 10 vai para o Subpressão, o seriado da TV Globo que vai homenagear os médicos, o pessoal da saúde, enfermeiros, técnicos que cuidaram da população brasileira. Vai ser uma homenagem meio que encenada, bem legal. Já a nossa nota 0 vai para o Play Plus, quem está contratando o serviço da Record, o stream da Record para ver a Fazenda, está alegando que a Record está cortando aquelas cenas mais polêmicas para exibir na edição que passa na TV. Que chato! Vamos falar do SBT. Afinal, é crise ou não é crise? Maísa Silva, Roberto Cabrini e Raquel Schirazade deixaram o canal semana passada. Maísa Silva fechou para ganhar muitos milhões com a Netflix. Raquel Schirazade já está no site Metrópole e deve seguir para a Band. Roberto Cabrini deve fechar com a Record. Mas as demissões no SBT não param por aí. Como assim? Como assim? A gente já falou que o Marcão do Povo vai ser afastado do canal. E Raul Gil está fechando, está conversando com a Rede TV. Isso mesmo, o senhor, o papai, o vovô Raul Gil está fechando ou deve fechar com a Rede TV. Raquel Schirazade pode fechar parcerias com Danilo Gentili para a internet. E o Alarma TV, bom, saiu do ar. Dessa vez não volta mais. Tudo porque a parceria com a CNN Brasil proíbe. A CNN não quer esse tipo de jornalismo. Mas e aí? Se você acha que Silvio Santos ou vai inovar demais ou está ficando parado, qual o futuro do SBT? Eu preciso entender. Ninguém está entendendo onde o SBT vai parar. Deixa seu recado que amanhã a gente vai tentar compreender. Já uma notícia triste para quem gosta de moda. Para quem gosta de alta costura, o estilista japonês Kenzo Takada, criador da marca de roupas e perfumes Kenzo, faleceu no último domingo aos 81 anos. Mais uma vítima, infelizmente, da Covid-19. Primeiro estilista japonês a fazer sucesso em Paris, capital da moda. Ele desenvolveu a sua carreira e tornou-se um dos homens mais poderosos do mundo da alta costura. Mas, infelizmente, no último domingo, sua vida chegou ao fim. Kenzo nasceu em fevereiro de 1939, poucos anos antes do início da Segunda Guerra Mundial na cidade de Osaka, no Japão. Na década de 1970, se mudou para Paris, berço da moda, e lá conquistou o mundo com suas estampas singulares. Hoje, muita gente da moda, infelizmente, está chorando. Vamos aos comentários do vídeo de ontem da nossa família Ploco Social. Juliana Vilela disse O Kenzo Takada morreu ontem de Covid-19 em Paris. Foi lembrado, Juliana. Valeu pela participação, participa sempre. Também tem sobre Maísa deixar o SBT após 13 anos. O Anísio Bernardo falou Essa é minha opinião. Ela poderia ficar no SBT. Ela só está nessa fama por causa do SBT. As pessoas são assim, cospem no prato que comeu. Vale lembrar que, realmente, 13 anos de Maísa no SBT, ela trabalhou muito, correu muito atrás. Mas será que ela deveria ter perdido milhões da Netflix para fazer filmes e fazer séries? O J. Lima discorda. Ele diz Parabéns, linda. Maísa, meus parabéns. E eu quero saber de você. Será que a Maísa deveria ter perdido milhões, muito dinheiro que a Netflix ofereceu, E continuar lá no SBT somente porque começou sua carreira lá? Sim ou não? Tem outro assunto. A Tânia Arcas falou É mais fácil fechar o SBT, a Record, a Rede TV e a Band do que a Globo. Você concorda ou discorda? Teve uma fake news que rolou nas redes sociais, dizendo que a Globo estava falida E que já tinha decretado que as suas portas iriam fechar. Muita gente compartilhou essa notícia, mas, para a tristeza de muitos, é mentira. Para a alegria de tantos, é mentira também. Deixa seu recado, comenta, compartilha, por favor, não manda palavrões. Mas, infelizmente, quem participa integralmente, deixa seu recado, sempre com palavras bem legais, A gente posta aqui no outro dia, tá certo? Bloco social, tchau, tchau.